Essa possibilidade de ter algo mais dentro da propriedade, conciliar com outras atividades, por exemplo, o vinicultura de leite está contando de escavado, produzindo de lá. Então nós temos também com relação aos frutos ricos no estado, ou seja, você que é produtor e quer entender um pouquinho mais sobre isso, nós vamos receber agora o presidente da nossa comissão de apicultura, Paulo Roberto, que vai trazer mais informações sobre isso pra gente. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, bom dia pra todo mundo, todo mundo me ouvindo bem aí, espero que sim, valeu. Obrigado pelo convite de estar aqui, né, me apresentando aqui o FAEG, aqui em nossa casa do produtor que sempre está junto com a gente aí, promovendo esses eventos, participando, e sempre aqui junto aqui na Tecnologia Juna comigo. É um prazer sempre voltar aqui pra poder trazer um pouco mais de conhecimento, né, de participação aqui com vocês, e o desafio hoje foi interessantíssimo, né, o professor Adalberto está aqui, eu agradecer ali minha esposa, o professor Adalberto está aqui, o professor Adalberto está aqui, o professor Adalberto está aqui, o desafio aqui foi bem interessante, porque primeiro falar de uma espécie de peixe, que é a mais produzida, a mais consumida aqui no estado, no Brasil também. Segundo, mostrar que não um pequeno espaço, a gente consegue ter um resultado econômico atraente, e assim, mais perto, e assim como você estava falando com a música aqui agora, é possível sim, de repente, ter um espacinho que está esquecido, que tem só onde para jogar bola ali com os amigos, alguma coisa, ou levar a sogra, ou levar o cunhado para pescar, de repente, se estiver incomodado com a sogra e com o cunhado pescando lá todo dia, todo final de semana, usa um espacinho para produzir um peixe lá, a gente vai falar especificamente da Etilapia aqui, para poder tirar uma renda, tirar alguma coisa de complemente. Eu vou falar, não é porque eu sou da área não, e não é porque eu estou aqui, eu sou dos mais otimistas e ativistas da piscicultura, do país. Conversar com o peixe comigo é como se fosse a melhor coisa do mundo, para mim é, porque eu considero a piscicultura um nicho de ouro criatura do negócio. Então, vou mostrar um pouquinho aqui, a gente faz uma evolução rapidinha falando da produção de peixe, viveiros escavados especificamente, para chegar lá no final e falar mesmo dessa fiabilidade econômica. Vocês vão ver que eu trouxe de uma forma bem simples, bem clara, aqui para mostrar que é possível sim ter resultados espetaculares, inclusive. Então aqui, esse aqui é um produtor de peixe, de palminópolis, eu até estendi um pouco a foto, mas eu estou bem aqui no cantinho dessa foto, é porque eu estendi para aparecer só ele aqui, e esse não que eu estou mostrando aqui, autopropaganda, então eu achei que é, mas vamos lá. Então aqui é para trazer mesmo uma visão abrangente aí, dessa possibilidade, dessa viabilidade, da ativa e temperatura, para produtores rurais, na questão de tanques escavados. Aqui, tanques escavados, acredito que a Mariana não entenda, já tenha visto, são aqueles buracos escavados no chão, não enchem de água e colocam peixe na rede. Na verdade, isso é o comum. O produtor de peixe mesmo, ele tem controle de tudo o que está acontecendo lá dentro, daquela estrutura produtiva que a gente chama de tanques escavados. Ok? Então tá. Mas, começando aqui, a gente vai fazendo essa evolução aqui dentro aqui, falando de tanques escrituras, aquela criação controlada de feixes, aqui no fundo, espero que não está na frente de ninguém, aqui no fundo, mais um tanque escavado que vocês estão vendo, essas estruturas aqui, são as de saída de água, eu não vou ficar atentando muito isso aqui, mas eu falo que eu vou fazer essa parte aqui, é uma prática sustentável, pode ser com certeza altamente contrativa, vou mostrar a comunidade para vocês aqui hoje, especialmente em tanques escavados, que é o que mais tem no Brasil. Tem um levantamento do IBGE de 2022, que fala que, pelo menos, uma a cada duas propriedades rurais, tem um tanque escavado desse aqui, pode ser de vários tamanhos, 500 metros quadrados, 200 metros quadrados, não sei, como eu estou com os peixinhos lá, só quem não gosta de comer peixe, que não vai ter um tanquinho de peixe na propriedade rural lá, quando quer pescar, passar um dia agradável, e meu objetivo aqui é o que? Mostrar mesmo que o potencial é quando a gente deseja. produtividade, quando a gente fala em produtividade, quanto que eu dou ponto de produzir dentro daquele espaço? Aqui a gente está vendo um produtor de cristalina, aqui em Goiás também, a gente atende lá, inclusive o presidente da Pai do Jovem, o vice da nossa comissão, é lá de quem está ali, Diego, são de verdade, Diego, então aqui é lá em quem está ali, são nove tanques escavados que ele tem lá, são tanques de 350, 600 e de mil metros quadrados, três de caro, aqui ele faz esse escalonamento lá na produção, aqui vocês tem a tela de passe, então o que? A produtividade no ponto de escavado é o que? Produção por metro quadrado, então quanto que eu dou ponto de produzir dentro daquele metro quadrado ou daquela área, então trabalho com o que? Equilíbrio entre densidade, destotagem, alimentação e qualidade da água, então aqui dentro eu faço essa evolução nos pontos principais, eu chamo de os pilares da produção de peixe, eu faço essa evolução aqui a partir daqui agora, tá vendo? Aí ó, isso aqui já é em Teresópolis, isso daqui é lá em Teresópolis, é, o doutor cardiano, né, você não conhece lá, aí isso aqui foi lá, fazendo análise de água lá, o doutor cardiano aqui, é, a gente começa primeiro, qualidade da água, pilar importantíssimo, fundamental, desenvolvimento. Às vezes, quem trabalha com rengado, quem trabalha com frango, quem trabalha com suíno, pensa assim, criar peixe é fácil demais, vou abrir um buraco, vou encher de água, vou soltar os peixes, eles se criam lá dentro, não tá tudo bem, não é assim, é uma conversão que vocês sabem, quem já pensa desse jeito não tá pensando aqui como um negócio, pensando como fazer, uma brincadeira, mas só vou deixar a sofrimento pescando lá, então tem que tá lá em cima, de boa, fazendo o churrasco, aqui a gente fazendo análise de água lá, aqui ó, já vendo o peixe, aqui, onde a água tá entrando, tava com problema lá, tava com problema de pH, tava com problema de oxigênio, o peixe dele começou a morrer, começou a falar, o que que será isso? Você faz análise de água aí? Não, não faz análise de água, mas é, tem que fazer, pra ver como é que tá, e olha que a produção dele nem era econômica, era só pra alasar, mas começou a dar problema, ele que a gente ficou aí, recuperou lá, fizemos análise de água, são várias reagentes que a gente faz aí na de água, ó, principalmente, oxigênio dissolvido, pH, temperatura e a mão aqui, são fundamentais pra gente poder desenvolver a piscultura. O peixe, ele é um animal completamente diferente das outras culturas, porque é que ele tá lá dentro da água, a gente não tá vendo ele pastando, a gente não tá vendo ele se estando, a gente não tá vendo ele expulsando, ele pode tá fazendo isso tudo lá dentro da água, mas quando que a gente vê peixe, quando a gente tá produzindo? Quando ele, duas vezes, quando você chega pra jogar ração e ele sobe, quando ele come a ração, ou quando ele morre, e aí ele vai, você vai ver ele, depois subiu morto, entendeu? É a hora que você vê peixe, certo? Então isso aí a gente tem que atentar demais, qualidade da água, eu começo sempre por qualidade da água, quem produz peixe, quem trabalha com peixe como negócio, ele tem que entender que ele também é um produtor de água, é um criador de água, se não deixar esse cliente especificamente bem preparado, ele não vai ter resultado, e aí não justifica continuar na atividade. Alevinos, olha aí, tá meio que foto, aqui já é turvânia, aqui a gente já tá em turvânia, então aqui é alevinos lá, aqui ó, na frente né, aqui pra quem, eu acredito que a maioria de vocês conheça a tilápia né, aqui a gente tem uma foto de uma alevina que é minha mão, estão direitos autorais de todos eles aqui nessa planta, uma alevina de tilápia, ali são vários alevinos de tilápia, aqui é outra coisa que não tem jeito de você extrair uma coisa muito boa de um animal que tem uma genética muito ruim, mesmo se eu der uma água de qualidade, uma ração de qualidade, ele vai ter um limite dele, então pra você ter resultado econômico, viável, com a tilápia, você tem que trabalhar com genética superior, a gente tem aleio aqui, que trabalha com alevina, que tem de muito mais do que eu pra poder falar, isso também é nosso vice-presidente que é a comissão, trabalha com alevina, sabe o que é fazer uma seleção de alevina, selecionar os melhores relatórios pra poder reproduzir e ter isso pra oferecer sempre, levar isso daí pra frente, pras próximas gerações. Então, e mais ainda na psicultura, que a gente tem, não sei nem se entra na palestra, mas a gente tem tantas pessoas que de repente vão oferecer algo que na verdade não é aquilo que tá aparecendo, de repente chega alguém oferecendo, vocês vão ver lá na frente o preço que eu falo por uma alevina. quando alguém chega em mim e fala assim, com a média do milheiro de tilápios hoje, micro alevina, ele vai tá na casa de 350 e eu tava 550 reais, vamos fazer o meu grosso nome possível. Se alguém chegar oferecendo um de 150 reais, você já tá nos dois passos pra trás, peraí, se eu sei que a média é 450, você tá me oferecendo 150, que tipo que peixe é esse? Acontece muito de peixe ficar parado, o cara não vender e ele não fornecer muita ração no peixe, de repente tem 4, 5, 6 meses e ele tá tratando de um peixe de um mês, né? Daí ele vende aquele baratinho que ele só vai se desocupar os tanques dele e te oferece um alevina de baixa qualidade, aquele alevina não vai desenvolver, a gente sabe disso, então tem que ter essa atenção também na parte dos alevinos. Opa, olha aqui, falando especificamente da tilápia, que agora é o peixe mais produzido no país, o peixe mais produzido no estado de Goiás há muitos e muitos anos, né? Tem mais de 70 anos que a tilápia já tá aqui no Brasil, eu sou uma das maiores defensores pra que ela fosse naturalizada brasileira, mas aí ele tem que enfrentar uma, ele tem que entrar num vestido de algum informe que ele querendo naturalizar um peixe desse aqui, se bem que já naturalizou outras criações aqui no Brasil, tem que só pegar a sequência disso aí, né? O professor não gosta muito não, ele prefere peixe nativo, mas estamos aqui, deixa ela de jeito que tá bom, né, Luiz? De jeito que tá bom, peixe mais cultivado, peixe que tem resistência, tem crescimento rápido, se adaptou muito bem às condições aqui no Brasil, ele vem lá da África, um peixe lá do Rio Rio, né? E tanque escavado, ela vai ter uma produção muito interessante, tá? Por mais que a gente talvez tenha resultados potencializados na produção em gaiolas com vans, em tanque zê, tanque escavado ela tem uma produção espetacular. O que que é o grande segredo? Você não permitir que ela reproduza dentro do tanque escavado. Porque se você coloca mil peixes aqui dentro, e nesses mil, a proteção, a reprodução, você perdeu o seu controle. Porque se você tá tratando pra mil peixes, se você tá fazendo as contas pra mil peixes, de repente você vai tirar lá na frente de mil, quinhentos, dois mil, porque reproduziu lá dentro, você perdeu o controle da produção. Então tem que ficar esperto pra poder controlar isso. Sabe como é que controla isso? Trabalhando, aí volta lá, trabalhando com a bebida de qualidade, né? Fazendo a seleção. Hoje na tima de cultura, os melhores resultados estão os masculinos, os inimigos masculinos. Então procurar laboratórios, vendedores de aleminos, que te garantem um percentual mais elevado de aleminos. Existem outros protocolos, como você fazer um console, depois de 30, 60 dias, você coloca aleminos de dourado dentro do tanque. Por quê? Porque se acontecer uma reprodução lá dentro, eles vão predar esses aleminos que nasceram. Então vão predar os maiores, vão predar os aleminos. E lá no final você tem dourado pra poder ver, pescar, passar fora do tanque, entendeu? Manejo alimentar. Aqui também é outro segredo, né? Não adianta agora ter uma água de qualidade, um peixe de qualidade e jogar qualquer tipo de comida no peixe. Ainda mais nessa época de digital, de Instagram, de Facebook, de YouTube, onde a gente vê pessoa cortando capim e jogando lá dentro e falando que dá resultado. Dá. Porque até um resultado negativo é um resultado. Não sei se vocês concordam comigo. Até um resultado negativo é um resultado. Agora que você tem um resultado que vai te dar esse retorno financeiro, você tem que trabalhar com o que tem de melhor. O que tem de melhor hoje é a ração comercial. Quantas empresas trabalham com isso aí? E o que que acontece? Ração, ela é 75% de custo de produção de leite. Não adianta eu tratar com qualquer ração, fazer de qualquer jeito, porque ele não vai dar resultado. A gente acompanha isso, sabe? O fato de escultura tem 24 anos, então eu já vi quem estava jogando ração boa, quem estava jogando ração ruim, e o resultado que dá, a diferença é gritante entre elas. Então, se aqui, se a ração, se o manejo alimentar ele está trazendo 75% do custo de produção, você tem que ser muito bom naquilo que você está fazendo ali. Não adianta você querer jogar qualquer coisa. Eu costumo falar que dentro do seu teto financeiro, você tem que trabalhar com o que tem de melhor. Às vezes você não tem o teto financeiro lá em cima, 2, 3 milhões para trabalhar, você tem 100 mil para trabalhar. Mas dentro desses 100 mil, você vai escolher o que tem de melhor nessa faixa de 100 mil para você trabalhar. Para você empregar, para você ter resultado. Na subscultura também. Principalmente, voltando aqui, né? Evitar desperdícios. Quando você evita desperdícios, você está fazendo dois bens. Um bem para o ambiente, porque no tanto escavado a ração que sobra, ela vai fermentar lá dentro, vai gastar o oxigênio da água, vai aumentar a questão de amônia lá dentro, que pode causar mortalidade dos peixes. E vai estar fazendo o segundo bem, que é com seu bolso. E se você está jogando ração fora, está desperdiçando ração, e a ração é cara hoje, vocês vão ver com esse de ração aqui, atualizadíssimo, inclusive, que pode ter esse distúrbio. Orientação de especialista. Lembra lá de um versículo que eu falei assim, peixe não é cavar um buraco, encher de água, soltar os peixes lá dentro e largar. Você tem que ter um acompanhamento, tem que ter alguém olhando lá em cima, verificando, analisando os resultados, para que você atinja exatamente as metas que você quer durante a produção. Então precisa ter esse olhar, essa coisa específica. De repente, alguém que chega e bate o olho lá, quem já trabalha com peixe muito tempo ali, está igual eu, mais de 20 anos com peixe aí, vai chegar e vai olhar assim... É, isso aqui. Então, que legal não. De repente, nos 5, 10 minutos, a gente já mata 2, 3 problemas que estão lá dentro. E se conserta esses problemas, o cara tem um aumento de 20, de 30, de 50% da produção boa. E uma vez que eu estava falando da minha história, um cara da Bahia, interior da Bahia, foi um teste de oazeiro. E aí ele falou assim pra mim, Bom, online, vou escrever online. Bom, cara, eu vou largar de produzir pinto e mexer só com peixe. Sabe por que você vai fazer isso? Rapaz, eu tenho dois tanques de 3 mil metros quadrados aqui. Dois tanques de 3 mil metros quadrados. Eu estou tirando 20 mil por mês livre. O que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Ele disse, não, você. A hora que chega a noite, eu diminuo a água e desligo o aerador. Ui, você está caçando confusão para você mesmo. Por quê? Porque é o momento que no frango escavado, o índice de oxigênio vai diminuir e é a noite. Porque o oxigênio aqui na água, ele vem aqui do fio da planta que fica produzindo. Então, a noite é o momento que, de repente, você tem uma densidade elevada, você tem que ligar, você tem que aumentar a vazão de água e você tem que ligar os aeradores. Quando você tem até uma densidade muito elevada. Ele fazia totalmente o contrário. Fazendo o contrário, o cara estava tirando o fio e te deu o fio mesmo. Assim, rapaz, isso é conversando online, eu nem fui lá ver a pessoa. Então assim, quando você fala e pensa assim, De repente, um olhar profissional já vai te dar uma diferença gigantesca aí para poder atravessar. Inclusive, está chegando três profissionais maravilhosos aqui, Fabrício, Canid, Anderson. Que satisfação ter vocês aqui. Por favor, vem para cá. Vocês não vão deixar eu mentir sozinho aqui. Vai falar que tem de habilidade econômica para produzir de lá. Tem que estar escavado aqui. O que é isso? Inclusive, um dos fornecedores de dados aqui para mim foi o mais alto ali para mim. Que é o valor de produção. Vamos seguir aqui. Aqui é outro ponto que gera uma discussão, gera uma parada muito... É muito um bicho de sete cabeças quando eu vou falar disso aqui. Que é de regularizar a bicicultura. O produtor tem uma crença que já vem de vários, vários anos. Que licenciar a bicicultura é caro. É caro dependendo do seu porte. Se você é um cara que está começando agora com zero, produção pouquinha para você regularizar. Meu ponto de vista não é caro. A gente vai sair 200, 300 reais para regularizar a bicicultura. Aí o cara fala assim. 200 reais para regularizar a bicicultura? Só que eu estou tirando uma certidão. Te dá uma declaração de desistibilidade. A gente vai fazer isso. O produtor, se ele esforçar meia hora, ele consegue fazer. Não sei. Mas a gente sabe que o produtor tem os momentos dele. Ele tem outras atenções para poder desenvolver. Quando chega do profissional para poder fazer. O profissional de repente toma 200. As pessoas às vezes espantam. Eu pensava que era em dois mil. Não, se você quiser pagar dois mil não sei. Mas dois mil é um processo que já é. Se quiser exige mais. Exige uma anotação de responsabilidade técnica. Exige você fazer um estudo maior. Quanto maior é o porte, mais caro naturalmente vai ser. Quando a gente... Antigamente, quando eu tinha aqueles carros nacionais, o carro popular, o carro popular custava chiques. Uma Ferrari custava mil chiques. Uma Ferrari custava mil chiques. Então, pensa por esse lado. Se não é bem simples, os valores são muito acessíveis também. E é importantíssimo. Fundamental. É obrigatório você trabalhar com atividade legalizada. Reculamentada. Se existe desinflação, que regulamenta a produção. Siga. Você não dirige sem CMH. Você não produz peixe sem licença. Nem que seja mais simples. Tem que fazer. Tá certo? E repito. É crença. Pensar que toda licença global vai ser caríssima. E todo processo vai ser caríssimo. Isso é crença. Tá? Bom, práticas de manejo adequado, aqui, pra evitar doença, a gente tá vivendo um momento de desafio sanitário no Brasil, a respeito da produção de peixes. Principalmente lápis, né? Mas aqui, a gente falando em empresas escaladas, a gente consegue ter uma quarentena mais interessante, talvez, pra poder evitar isso daí. Isso daqui também é por vânia. É... Essa foto aqui, a gente... Uau, deixa ele continuar. Tem que prevenir, né? O mais barato é não ser prevenir. Depois que entrou, você tem que tratar. O tratamento é caro. Tá certo? E além de ser caro, você tem... Você, às vezes, atrasa o seu ciclo de produção, a sua venda, porque tem que passar o período que você tratou aqueles peixes antes de eles serem oferecidos pro mercado consumidor. Bom, agora é o momento que eu tenho certeza que eu esqueci de trazer o meu escudo aqui, porque vai chover tomate, vai chover banana aqui pra cima de mim. Olha que eu mostrar o que que você pode fazer no espaço pequeno. Quanto? Quantos metros quadrados tem esse calcão? Mais ou menos? Um. 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 peixes por metro quadrado, tem que oito peixes por metro quadrado, vocês vão ver a diferença que aconteceu aqui quando a gente apresentou. Bom, falar um pouquinho de custo fixo, o que que a gente tem que colocar de custo fixo aqui é o que? Aquilo que não vai variar com o nível de produção de venda, por exemplo, quanto que custa para construir um tanque de mil metros quadrados? Todas essas informações eu peguei ontem, são informações extremamente localizadas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Um tanque de mil metros quadrados, mais ou menos, o rapaz que construiu tanto, passei para mim, fica de quinze a vinte horas máquina para você construir um tanque de mil metros quadrados, vai depender do terreno, vai depender de tudo, porém tá. E a hora máquina que ele colocou, quatrocentos reais, então a gente está falando de seis a oito mil, já coloquei mais caro, oito mil reais para fazer um tanque extravato completo, desse tamanho aqui nos amigos. Equipamentos necessários para você trabalhar, eu coloquei o valor de equipamento aqui, eu podia ter até colocado o valor de rede, eu ia estar rápido, mas isso a gente consegue diluir lá na frente. Salário fixo de funcionário, para um tanque de mil metros quadrados, deu na minha cabeça, logo o produtor seria o trabalhador lá dentro, então coloquei um prolabólico de dois equipamentos, que é o que? Que é o salário mínimo hoje, mas setenta por cento seria de carga. O senhor quiser pagar, um funcionário. Despesa administrativa, olha aqui o licenciamento ambiental aqui já, ó. Aqui dentro tem despesa administrativa, de repente contador, e mais alguma outra coisa, que até tarrafa a rede entra ali, esses mil reais aqui. Então até agora eu já coloquei oito, dois e quinhentos, dez e quinhentos, onze e quinhentos, mais quinhentos de custo anual de manutenção e reparo do tanque. Ah, é um cano que estraga, é um joelho que quebra, é uma telinha que você tem que pôr lá para sair de carga, alguma coisa. Vamos colocar nesses balões, esse pouquinho quinhentos reais por neve. Mas tem mais, tem um custo variável também. Custo por ademir, né, custo por ademir, então aqui ó, coloquei quarenta centavos de comunidade, é uma média, que significa que ele tá na casa de quatrocentos reais. Custo da ração, aqui ó, peguei ponto com aquele senhor ali atrás ali, custo da ração, uma média, custo de um quilo, quatro e cinquenta, médio, porque eu começo com uma ração que custa 190 reais o saco, eu baixo com uma ração de 120, eu chego com uma ração de 80, eu termino com uma ração de 70 reais o saco, o saco de cinco e cinquenta. Então, a média geral, durante o ciclo de produção, quatro e cinquenta. Com dois peixes por metro quadrado, eles vão gastar nada com energia e aeração, eles vão ficar lá com quantas vezes. Medicamento, tratamento, alguma coisa, saco de sal, alguma coisa que eu preciso colocar, vitamina C durante época de desafio, inverno, coloquei mil e quinhentos reais aí de custo fixo. Mão de obra, variável, é o que? É se o cara sozinho, ele ou a esposa dele, ou ele ou o pinhado, ou o sogro dele, não dá conta de passar ele pra tirar os peixes, ele vai ter que colocar um diarista. Nem coloquei diarista aqui, nos outros eu acho que eu coloquei. Eu não vou colocar nenhum, eu cheguei aqui certinho. Aí eu tenho alguns dados pra essa conta fechar lá na frente e a gente mostrar. Taja de sal, aloquei aqui noventa e dois por cento. Então, algumas, às vezes pode dar mais, a gente vai dar menos. Tem produtor que consegue fazer 99, tem produtor que vai dar 85, alguma coisa assim. Eu coloquei uma média de 92. Coloquei o peixe recebendo com 5 gramas e saindo com 1 quilo. Então, ele ganhou, média de peso, 995. 0,995 gramas. Tempo médio. A gente consegue fazer menos do que isso aqui, mas eu coloquei mais. Eu coloquei 8 meses pra tirar o site. 5 gramas e bateu no quilo. Preço de venda, 954. Ah, eu acho 954. Eu peguei esse aqui no CPEA, tá? Eu peguei esse aqui no CPEA, tá? Eu peguei esse aqui em idade do CPEA, região do Triângulo do Rio. Aqui a gente tem um tempo que, no estado do estado do Aézio, ela tava em casa de nove, sete, 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 não tiver ganhado. Mas como o do CPEA tava mais atualizado, no infarto, eu acho que era no dia 5, do CPEA, quanto não dá. Mas era pra fazer isso. Eu sei que eu peguei mais, mais recente em idade, de 954 no quilo. E no vivo, porque tirou o tanque, já perdeu. Sobre o sítio de condição, só lembrando, é num tanque de números quadrados. E eu faço mais ou menos, então, se eu tenho um tempo médio de oito meses, se possível, de produção, eu tenho, em dois anos, três ciclos. Ou seja, uns cinco e meio por ano. Certo? Vamos ver o resultado. Ah, não. O primeiro é onde que eu peguei as fontes. Aqui, ó. Construtor de barragem aí, de trâns. Fiz a soma dos dois aqui, ó. Peguei as soma dos dois de fabricante de ração pra peixe. Fiz a média em cima do que a peixe, que passaram no outro. E aqui, lá no CPEA, ó. Aqui, ó. Dia 5 e 4, Triângulo do Mineiro, e ela do Paraná. E batilava 9 e 54. Não era nem o mais caro. No Norte do Paraná, 9 e 98. E não era nem o mais baixo. Aqui, ó. Logo 35, morava o 9 de Minas. Então, peguei o barro que tava aí, velho também. Vamos dizer velho. Esse aqui também é velho. Então, o primeiro resultado. Olha aqui. Se eu tô falando de dois peixes por metro quadrado. O meu custo de produção, com esses dados que eu passei, me volto a dizer. Isso daqui é um cenário perfeito, onde o produtor não tem dificuldade de chegar e vender o seu peixe. E dentro daqueles números que eu tô trabalhando. O custo de produção dele fica em 6,78 por quilo. A receita anual que ele faz aí, nessa média de um ano e meio, 28 mil, mais de 28 mil reais. Ele tá com uma margem de lucro de quase 29%. O lucro anual dele, 8 mil e 200 reais. Essa estimativa mensal é o quê? Se eu divido esse lucro anual por 12 meses, pra eu saber quanto que seria se eu tivesse recebendo esses quantos meses. 686 reais. E o quê que ele gastou, de repente, o custo total pra eu contar isso aí, nessa parada toda? 32 mil reais. Então, peraí. Tô falando. Se um produtor, em um tanque, do tamanho desse galpão aqui, imaginando que esse aqui seja mil metros quadrados, ele consegue tirar, por ano, 8 mil e 240 reais? 8 mil e 240 reais. Quase que compra um boto. Pra ele colocá-la na fazenda lá, pra ficar andando. 8 mil e 240 reais, ele compra dois notebook que você tem dele pra entrar na internet. 8 mil e 240 reais, ele compra um iPhone 15, se ele quiser dar pra esposa dele de presente. Um espaço onde as sobras pescavam, onde o cunhado pescavam, ou se tá seco, se tá rachado. Isso, com dois peixes por metro quadrado. Isso, um tanque, um tanque de mil metros quadrados, que vai tá fazendo isso aqui. Beleza, Paulo. Tem jeito de melhorar isso aqui? Vamos pular, vamos tentar ver se tá. O mesmo local, agora eu vou aumentar essa quantidade de peixe aqui dentro. Vamos lá. Pra subir pra cinco e pra oito peixes, eu vou aumentar. Por quê? Lembra que lá no começo que eu tinha equipamento, agora que é a doida. Eu coloquei aqui 3 mil, que pode ser um grandão, com dois menores aeradores de um cavalo, ou um grandão de dois, três cavalos aí. Salário fixo. Aí continua aqui uma pessoa trabalhando, porque continua sempre mesmo. Despesa administrativa a mesma. Aqui aumentou, ó. Por quê? Porque eu tenho o aerador ali agora. Eu sou operador, eu tenho que colocar aqui. Aqui era zero, aqui era quinhentos. Agora aqui foi pra 3 mil, aqui é mil. Já aumentou esses dois pontos aqui, certo? Vamos seguir. Aqui aumentou o quê? Custo com energia. Em relação ao primeiro laudo, custo de alumínio mesmo, custo de ração mesmo aqui. Aumentou R$250,00 por mês aí de energia. Vamos lá. Medicamento continua do mesmo jeito. Mão de alta variável, não coloquei. Dados de produção continuam do mesmo jeito. R$92,00 por mês. Aquele mesmo do de 2 por metro quadrado. A gente vai ver o resultado de 5 metros quadrados aqui. Opa! Meu custo de produção antes era R$168,00 e agora ele caiu pra R$592,00. Uai, tá estranho isso daqui? Não dá não? Calma que eu vou chegar lá no final e eu explico essa parte aqui toda. Receita anual disso. Subiu pra R$71,00. Minha margem de lucro de R$28,00 subiu pra R$37,00,00. Lucro anual de R$8,00, eu pulei pra R$27,00. O mesmo de 1.000 metros quadrados lá na minha propriedade. Eu saio de R$8,00 pra R$27,00. R$27,00. Puxa vida! R$27,00 eu compro um carro usado. R$27,00 eu faço uma viagem de cruzeiro pra minha esposa. Ali, saindo do Rio de Janeiro, vou lá em Salvador e volto. R$27,00 eu faço pra nós dois fazer essa viagem. Que? Um espaço de 1.000 metros quadrados eu consigo fazer isso daqui? Olha lá. Estimativa mensal. Se eu dividir isso daqui por 12 meses, que vai entrar uma vez por ano. Se eu dividir por 12 vezes, é mais de um salário meio por mês que ele tem 1.000 metros quadrados. Custo total aqui, um investimento mais ou menos R$60,00 eu vou fazer isso daqui por 10.000. Caramba! Será que tem jeito de melhorar? Vamos pular pra onde que esteja 1.000 metros quadrados. Nos mesmos 1.000 metros quadrados. Olha o meu custo de produção. De R$5,92 ele cabe pra R$5,55. Por quê? Tá sendo otimizado o meu espaço. Eu tô com eficiência produtiva naquele local. Minha receita anual. Poxa, sumiu pra mais de R$110,00 mil reais. Minha margem de lucro aumentou mais ainda. Olha, eu tô ficando louco com esse negócio. Vou sair aqui correndo agora e vou investir em peixe. Calma que vai ter explicação pra este vídeo. E lembra que aqui, onde nós estamos, é um ambiente controlado. Olha, você vai pra beira do tanque. Tem chuva, tem lontra, tem pássaro. Tem um monte de coisa que influencia na produção. Olha só. Aqui, do jeito que eu tô apresentando pra vocês. Aqui existe a virtuidade econômica. Que foi o objetivo dessa palestra aqui hoje. Mas, pra fazer isso aqui, isso aqui é o cenário que é feito. Pra chegar nesse ponto aqui, não é de um dia pro outro. Fabrício acompanha as estruturas. O que bate um negócio desse aqui hoje, Fabrício? Difícil achar, né, cara? Alguém que bate 40% de margem de lucro aqui hoje. Até porque tem muitos desafios pra acontecer. Mas, eu tô te mostrando que é possível. Se é possível, você tem que chegar nesse ponto. Seu objetivo é mirar lá na lua. Se você chegar nas estrelas, você já chegou bem perto. Certo? Lucro anual, 47 mil reais. É uma questão que eu mostrei. Com dois peixes por metro quadrado, nós fazemos um número de 8 mil. Com oito peixes por metro quadrado, tá fazendo um número de 47 mil. Paga o computador do Fabrício. Que ele conforme o computador, vai sendo pago. O computador tem 47 mil reais. O computador gamer que gosta de jogar, de jogo, essas coisas todas. Pô, 3 mil e 900 por mês. Quase a 3 salários. E isso, eu repito, no mesmo espaço de 1.000 metros quadrados. Que tá às vezes esquecido lá na sua área. Ou é só pra sua sogra pescar e tomar banho lá no final de semana. Então assim, não tem porque não entrar nisso daqui. Como é a moça que vai apresentar por quê? Vocês sabem o que é? Alessandro. 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 Ela falou assim. Alessandro, você falou aqui. Eu quero que o Paulo mostre que aquele espaço que tá esquecido do produtor e não pode tirar uma renda complementar. Eu acho que a gente tá tirando até mais do que complementar esse daqui. Eu quero saber se lá no sítio dele, de repente vai virar uma renda principal. Se ele tiver um espaço pra fazer 10 tanques desse daqui, vai virar renda principal. Se ele dar uma pensadinha e querer entrar na atividade. E gostar da atividade também. O investimento é mais ou menos a renda ideal de vida. E aqui explicando o custo de produção. Vocês viram que o custo de produção foi diminuindo a medida do momento que eu ia aumentando a densidade. Olha lá. O custo de produção de peso diminui quando a densidade aumenta. De 2 pra 5, de 5 pra 8. Por quê? Porque reflete na eficiência da produção. O custo de produção de peso diminui quando a densidade aumenta. Eu consegui colocar sim. E tira no resultado bem. No mesmo espaço eu aumentei. O investimento maior é. Mas eu baixei o custo de produção. Porque pra gerar é a mesma coisa. Foi pra 8, foi a mesma coisa. Da repente só rola. Tem gente que passar disso? Gente tem. Você já tem que investir em alguma coisa a mais. Principalmente a automação. A gente tem resultados. A Lívia visitou o Paraná. Onde é líder pra fazer esse tipo de coisa aqui. Lá os caras colocam 20 peixes pro metro quadrado. 15 a 18 peixes pro metro quadrado. A Lívia tem que comer copa a copa. Tem pedaço de toleta ali. Tem pedaço de toleta. Paraná. Líder na produção nacional de peixes. Tanques cavados. Pequenas propriedades. Os caras estão colocando 15 a 18 tiradas pro metro quadrado. Eu falei no máximo aqui de 8. Aqui em Goiás acho que não tem uma vez na vida. Alguém que fazia 10. Eu acho que era até uma vez que tinha um peito. Você só tinha trabalhado com o peito. Alguma coisa assim. Realmente eu não me recordo. Mas aqui é pra tanto cavado. A gente tem, claro pra vocês aqui, 8 peixes pro metro quadrado. Tem resultado no Paraná de 15, 18 peixes pro metro quadrado. Eu não fiz de produção nacional de negócio. Mas a gente vai agir de longe daqueles caras lá. Porque lá eles têm, além de ter esse peito que fazia acontecer, eles têm ração de topista qualidade. Curso da água, automação e trabalham com as melhores geréticas praticamente. E tem acompanhador pesado em cima. Só que lá eles trabalham no sistema de integração também. Tem um pouco que a gente vai conversar. Tem um pouquinho a gente vai conversar. A gente falou tudo. Eles fazem 15 peixes por metro quadrado, 18 peixes por metro quadrado no Paraná. A gente tá aqui em Rio Verde, né? Região aqui, Sudoeste aqui. O clima. Aqui começou a chover, agora que eu tô suando aqui os bigode aqui. Lá eles estão trabalhando no uso diferente da água. Entendeu? O peixe, ele tem uma característica especial. A temperatura do corpo do peixe varia de acordo com a temperatura da água. Faixa ótima de produção. De 24 a 30 graus na água. Lá eles trabalham com 20 a 22. Aqui a gente consegue fazer 24, 25, 26, 27. Ou seja, quando eu coloco 8 meses no sítio de produção, quando eu comecei a colocar, eu coloquei 7. Eu já vi 4. Mas e muito deixar com 8, né? Pra gente ficar, né? Um passo atrás. Vamos lá. Parte de núcleo. Olha aqui. Ela passa de 28,9 pra 37, depois pra 41. Por quê? Porque a melhor rentabilidade por quilo de peixe e piro, ela vem na densidade mais alta. Por quê? Porque eles estão trabalhando de forma mais eficiente. No mesmo espaço, no mesmo espaço a gente consegue aumentar 4, 5, 6, 10 vezes aquela produção. Não, não. Não, não tá. Outros índices aqui. Lúcleo e receita anual. São significativamente maiores da densidade de ouro. Por quê? Porque demonstra o impacto positivo de uma maior densidade, novamente, na geração de receita e lucratividade pro projeto. Custo atual no alto. Custo inicial, que inclui, né? Custo inicial amortizado. Mas também aumenta com a densidade. Lógico, se eu tô colocando mais peixe, não gasta mais ração, custa mais aderbitos, né? Vai aumentar. Mas a receita em lucro. Aumenta quase que na mesma proporção. Sabe o que é? O lucro aumentando e puxa em produção de quilo. Então, aqui, basicamente, vê lá em Quisalina de novo. É o bom dia de Quisalina, não é? Olha aí. Aê, tá bom? Entendeu? Tá vendo aí nossos quilos crescimentos. Apesar de custos iniciais. Isso é lógico. Vocês viram aqui nos lucros. Custo inicial maior. Custo operacional mais alto. Aumenta a densidade de estocagem. É mais rentável eu trabalhar com mais peixe dentro da... Eu extrair o máximo que eu conseguir da mista. Porque o peixe me oferece isso. A ração que a gente tem hoje me oferece isso. Isso é o cuidar da água. Eu faço, eu treino o pé perfeito. Pro negócio que você tem. Olha, olha. Mais margem de lucro. Melhor que margem de lucro. Qual? Viabilidade de lucro superior pra essa densidade. Ah, não. Mas eu tô achando muito, Paulo. Oito peixe no metro quadrado são oito mil peixes que eu vou falar agora. Eu posso começar com dois? Mas pode ser o que o problema é se manter isso. Com o resultado de oito mil de lucro por ano. No espaço, às vezes você não tá retirando nada. E eu vou falar, oito mil por ano você tá com mais lucro pra sua esposa. Ou pro seu marido. Não sei. Né? Aqui é um outro... Como eu vou falar? Um outro indicador de... 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 Retorno sobre o investimento. A sigla ela tá em inglês. ROY é inglês. Porque é... Return over Ingressive. Mas a gente fala que é um pedacinho de negócio do seu investimento. Olha aqui. Que loucura isso daqui. Quando eu tô com cinco peixes por metro quadrado, meu ROY é de 245%. O que é isso? Porque essa vida é pouco. De oito peixes por metro quadrado é de 433%. Olha aqui. Pra cinco... A cada um real investido... Eu tiro quatro. Dois. Perdão. A cada um real investido eu tiro 2.46. Quando eu tô com cinco peixes por metro quadrado. Eu peguei só nessa parte aqui. Quando a gente tá com dois peixes por metro quadrado, é um vírgula alguma coisa. É muito pequeno. Então eu peguei exatamente... Aqui tá bem o lado. Eu fiquei trabalhando com cinco de oito. Quando eu tô no de oito, a cada um real me volta quatro. Eu não sei se isso aqui já foi o suficiente pra mostrar pra vocês que é possível. Claro que eu repito. Isso é um ambiente controlado, hein? Quando a gente vai pra beiras, um tempo naturalmente diferente. Exato, três maiores. Mas pode chegar num momento que isso tem que ir. Ou até mais aqui. Olha lá. Um cenário. Oito peixes por metro quadrado. A gente tem um retorno. Isso aqui. Onde que é a sequência? Eu acho que esse aqui é Michelin. Esse aqui é Michelin. Oito peixes por metro quadrado. Oito peixes por metro quadrado. Que identifica significativamente maior. Reforçando sua milibilidade, em comparação com a densidade mais costaliza. Eu queria agradecer a presença de São Paulo na todo este ano. Mas não temos hein. Bem. Não tem dúvida com relação a questão. Da produção do investimento. A tuckedimento, né? com 5, com 8, com 2, mas uma grande questão que o pessoal sempre pergunta é o seguinte, quer dizer, eu mando um campo de um metro, vou produzir 5, 8, mas para quem que eu vou vender? Quem vai comprar o meu peixe? Eu estou falando de muitos pedidos, eu estou falando de muitos pedidos, de quelândia, de cristalina, de turbilândia. Ah, eu vou vender para quem? Para o supermercado? Eu vou vender, tipo, por exemplo, eu vou vender no passarreio de 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ou eu posso, de repente, trabalhar esse peixe e vender em valor verdade? Qual que é o mais comum? Só para o pessoal que me vender, Val, eu estou no município e eu quero fazer um campo. Quais as possibilidades de comercialização que eu tenho nesse município? Excelente pergunta. Um dos maiores gargalos hoje que a gente identifica e apresenta para entender como resolver essa questão da comercialização. Do jeito que eu coloquei aqui para vocês, é aquele cenário onde está tudo controlado. Eu tirei meu peixe e já está indo embora porque o compradão está pagando aquele preço alto. Mas quando a gente vai para o banco assim, a gente tem esse desafio. Onde eu vou vender? Hoje o estádio vai existir com os frigoríticos, mas eles compram o frigorítico de 10 para buscar, 10, 12, 15, 15, 15, 15. Então aqui, mesmo o cara produzindo 8 peixes por metro quadrado, ele não teria produção suficiente que entregava no frigorítico. Ele tinha que ter um produtor do lado dele. 8 toneladas. 2 peixes por metro quadrado, 2 toneladas. O cara que eu fiz a conta, vai ficar bem fácil de responder. 2 toneladas, 5 toneladas e 8 toneladas. Então, se ele tem 2 tanques daquele, ele já faz 40 quilômetros, para poder vender ali. Ah, mas tem um travessador, o travessador vai vir e traz dinheiro. Porque ele pega o frigorítico aqui, ele entrega ali, entrega ali, entrega ali. Mas ele compra de menos, ele compra de 2, 3 mil quilos, para poder fazer essa sintética. Ou ele pode fazer, se ele for certificado, se ele tiver, por exemplo, como o professor que está fazendo lá, em Palmeiras, E uma planta de abatedores simples, para o produtor processar o bicho dentro, é o mercado só de emissarar, vendendo a venda, vendendo o mercado, vendendo o mesmo, como o professor que fica lá, ou guardar lá na produção de venda, já é emissar, uma plantinha simples, e aí vai processar. E aí é o que você falou, agrega o valor. Se eu for vender na 9,54, o peixe inteiro, o vivo, eu vou vender o quê? Uns 15, 18, pelo menos o peixe emissarado. Se eu for tirar o bilênio, hoje, o pico de produção do bilênio, para a casa, de 22, 25 reais, aqui em Goiás, o órgão consegue até o mesmo. Mas quanto quanto o produto, quanto o produto que a gente lá está hoje no mercado, isso cria, R$ 60, e se o cara tem um serviço de extensão municipal, ah, ele deu, a quantidade de produtos de venda, e o pré-listei lá na cidade, a R$ 30, R$ 35, ele também devem 12 reais de lucro, Existe a possibilidade Claro que O que é o certo? O certo é você, antes de conversar Procurar um profissional Procurar a informação Vai no centro, procura a comissão Para ter organização Lá na parede Eu vi a palestra do presidente Eu quero saber o que é esse aí Procura a gente para conversar A gente vai mostrar que tem que ter um planejamento Não é da noite do dia que vai acontecer isso aqui A primeira despesa, começando do zero Ela vai acontecer só depois de oito meses Então você tem que estar preparado financeiramente Psicologicamente Para aguentar oito meses Do que vai acontecer Mas passando disso Você começa a ter peixe Todos os meses É um negócio muito bem Claro, você respeitando o planejamento O planejamento nunca vai ser ingressado O planejamento vai ser mais eficientado Vai no seu atório No banco Lá na sua área Mas quando você vai contando Você tem que ver o que está acontecendo E voltar lá Eu vou ter que cuidar Porque você vai melhorando Enquanto a coisa está acontecendo Para que resultados assim Sejam possíveis E a gente sabe Certo? Quero agradecer a agradecer Para todos vocês aqui A satisfação Para vocês aqui Falar do nicho de ouro do agronegócio Bate o pé E bebendo até o final Que é a psicologia É o nicho de ouro do agronegócio O que acontece O DC O Edwin, o Tiago O senhor, o família Todos vocês estão ouvindo O que tem esposo Meu filho Isso Estou falando de pequenas propriedades Eu nem falei de grande Estou falando do cara Que tem um sítio aí De cinco de bares Oito de bares Não sei De repente Um, dois alqueiros O cara tem cinco de bares Ele tem uma área De mil dólares paradas Ele pode fazer assim Pode fazer assim Mas, se deram Ele não faz mais Do que isso Ele é turvando Mas, de repente Ele faz 20 reais Igual a pista aqui E passa a ser A renda principal Beleza? Obrigado, todo mundo Obrigado Que tenha que ir ao jogo Para o Seminar Para o Mico E todo mundo Para a EG E aí Por essa oportunidade aqui E espero que vocês tenham Um excelente Um fácil Um excelente dia Um passo Um excelente Obrigado Obrigada Obrigada Paulo